Eu acho que eu deixei a estrada, Alisson, que ia para a Barra, era para seguir aquele caminhão. A Barra ficando para trás, a Barra ficando para trás, estou achando que a gente vai sair lá no tratamento d'agua, no meio da ladeira. Ah não, estamos certos. Ou vamos sair em Guapé? Não estou conhecendo aquilo ali. É Furnas, é? É mesmo. Vamos sair na... Tratamento d'água. É mesmo. Não. Isso é a Barra. Isso é a Barrita. A estrada era aquela, que o caminhão desceu. É. É. Canca. Isso é. Tem tempo. Isso aí pessoal Não esqueça de descer engrenado Macho engatado Porque se esquentar o óleo Já viu o resultado É porque na GoPro Aqui não dá pra ter a noção Do declive Que eu estou descendo agora É bastante íngreme Vamos lá na pedreira Assim mesmo O bom é A emoção Enfim Chegamos Em que? Não sei E agora meu povo Vai ou vem E agora? Se eu vi a cidade Cadê os meus cartões? Cadê os meus cartões? Olha que maravilha aí meu povo Aguinha mineral descendo da serra Pura 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 Límpida Olha o minério de ferro aí meu povo Dando na cara Tá vendo essas pedrinhas azuis aí? Isso é minério de ferro Depois dele é ouro Olha isso aí no minério de ferro aí Você que nunca viu Segura Segura Aí senhora É um subsolo riquíssimo em minerais Pedras preciosas e outras É o de Minas Gerais É o de Minas Gerais Olha um veio Tá? Glória a Deus Quem falou? Não tem como ir para o tratamento Eu acho que vai não ir Ah, meu irmão e use, né? Eu acho que vai ser A estrada é extremamente perigosa Porque a mesma hora que você acha que está firme o solo É extremamente escorregadio Extremamente escorregadio Enfim, chegamos na nova barra Isso é a nova barra ou é furnos? A barra Você conhece? Estou perdido aqui A casa também é por aqui, né? A casa do Marley É ali embaixo É Eu acho que aqui não é a barra não Isso aqui é o Gloria É não É não Onde eu vou estar, Silvio? Descendo, né? É E aí Esser É É É É É É É Obrigado.